Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Mais de 15 mil netbooks foram entregues pelo governo do estado para 431 escolas da rede pública estadual. Os equipamentos serão utilizados para a finalização de dois programas que já estão em andamento, laboratórios móveis e um computador por aluno. É claro que nós sabemos que não basta só entregar os equipamentos. Nós temos que capacitar os professores para que eles possam bem utilizá-los na atividade fim, que é o processo de ensino e aprendizagem. E também nós temos que melhorar a qualidade da internet, para que os professores possam também se utilizar dos objetos de aprendizagem que estão na rede mundial. Na sexta-feira, o governador fez a entrega na escola Monteiro Lobato, em Passo Fundo, de 1.020 netbooks e também em Erechim, no norte do estado. O governador destacou a importância destes projetos não somente para os alunos, mas também para os professores. Isso vai representar em torno de quase 30% dos alunos do Rio Grande do Sul, que vão estar consagrados com essas ferramentas novas, que não vão servir apenas para os alunos, mas também para os professores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto